O que mais me encanta quando falo do Mangalaga Machado E o que me faz ser amante e também um criador É o seu temperamento, sua cela e a docilidade É por ser um cavalo de família que traz boas amizades Me sinto nas nuvens quando começo a cavangar Esqueço de tudo quando o cavalo começa a marchar Se eu tenho na vida um amor sem limite que me incendeia